Olá gente boa, estamos começando mais um vídeo do Farming Simulator 15, na sequência de vídeos aleatórios do Farming. Música de introdução Esperando ele crescer, enquanto ele não cresce nós estamos testando mods, e hoje nós vamos conhecer mais um mod, como que é o nome do mod, eu não sei, ah sim, é balão, é alguma coisa a ver com balão, vamos dar uma olhada na loja, então chegamos aqui a esse mod maluco, muito legal, mais um mod maluco, então, de vídeos aleatórios do Farming, nós testamos vários e vários mods malucos, e agora nós vamos testar mais um, então nós vamos na categoria de mods, e nós vamos colocar... Música de introdução E nós vamos ir em vários, eu acho que é em vários, eita, o que eu comprei aqui, não era para ter comprado isso, cliquei um monte de vez e já comprou, né, já foi e comprou já, em vez de esperar um pouco mais, vamos ver se está em vários, será que não está em vários? Porcaria, mas não está em vários, não, não está em vários, vamos dar uma olhada em objetos colocáveis, também não está em objetos colocáveis, motorcicles, muito menos, gruas telescópicas, também não, e está em tratores, tratores, isso daqui ó, balão trip, balão trip, sei lá o que que significa isso, pile, pile, tá escrito ali pile, é uma coisa assim, é um... Tem 50 cavalos de força, ô, balão fortinho, né, 50 cavalos de força, é que é o cavalo, o cavalo tem um cavalo de força, vamos ver a manutenção, 15 dólares por dia, ele custa 10 dólares e manutenção dele é mais cara, né, compensa jogar fora, amassar tudo, jogar fora, dentro do rio, sei lá, e comprar outro, em vez de fazer a manutenção, né, de 15 dólares por dia, onde que já se viu, o preço da manutenção ser maior que o preço para comprar outro novo, mas que tipo, que tipo? Vamos comprar então, o pile, a sua seleção está sendo adquirida e eu acho que o jogo até parou de funcionar, porque, opa, não, não parou de funcionar não, ele demorou um pouco mais, eu achei que ia travar tudo aqui, porcaria, porcaria, vamos ali ver, o luco, olha só isso, olha só que, nossa, que coisa bonita, vamos acender, olha, espera aí, e aquela luz lá, o que que significa aquela luz que está lá atrás, olha lá, olha lá a foto, Olha aqui, ó, uma luz que está vindo de, de sei lá onde, será, está atravessando o balão e clareando lá atrás, de algum modo, não sei se está saindo do próprio balão, olha só a sombra disso, e a minha sombra não aparece na frente? Que tipo? Não apareceu a minha sombra aqui, mas é a sombra daqueles dois que estão lá no balão, é um homem e uma mulher, já clareou o dia, espera, vou adiantar mais um pouco o tempo, deixar até as 8 horas para clarear um pouco melhor, para os grilos parar de cantar, e nós vamos testar, olha só que coisa bonita, nossa, olha por dentro, o jeito que é, não mostra só o tipo que é por dentro, nossa, que estranho, né? E olha só, vamos olhar um pouco mais de longe, um pouco mais de longe, pegando ele inteiro, vamos ver, tirar um print aqui, é pronto, prontinho, vou tirar um print melhor aqui, olha, contra o nascer do sol, isso aqui vai ficar bom, sai ônibus, dá um ligeiro que vai sumir o nascer do sol já, o sol já está querendo mudar de lugar, né? Ele vai mudar porque é 8 horas já quase, e ele muda de lugar às 8 horas, olha isso daqui, ó, esse print aqui vai ser bom, esse sim, então valeu, vamos testar agora, vamos ver como funciona isso aqui, se tem como andar com esse balão? Tem como andar? É possível ou não é possível? Vamos embarcar, ô tio, aí ó, me dá uma caroninha aí tio, ô tio, o que que tá acontecendo aí? Você não vai me dar uma carona? Meu Deus, eu tô dentro de alguma coisa alta aqui, ô louco, olha só, consegui entrar aqui dentro, isso eu não sei como, mas eu entrei ali, e aí tio, tá com medo? Vamos fazer um voo nisso aí, vamos fazer essa coisa voar, primeira vez, você sabe dirigir isso aí tio? Vamos entrar nele, então, olha, olha o barulho disso, é dois motores ali, tá saindo um gás, né? Isso aí funciona com gás quente, então ele vai assoprar esse ar quente lá dentro, sabe, todo mundo cabe que o ar quente é mais leve que o ar normal, então o ar quente tende a subir, dá pra ver até pelo vapor, pela fumaça, pelo fogo, tudo desse movimento para cima, e ali também, né, está indo para cima, então está entrando dentro do balão até ele esquentar, e quando ele esquenta, ele sobe, ô louco, apertei W aqui, ele andou pra frente em vez de subir. Como é que faz ele subir? Como é que faz pra subir? Ele só anda pra frente? Eita, tinha apagado o motor dessa coisa, apagou o motor do balão, o que que deu no motor do balão? Apagou, é, caps look, ah, caps look faz alguma coisa, e shift, o que que faz? Pô, caps look, mas o que que tá fazendo com o motor? Ah, caps look é algum tipo de freio, opa, levantamos o voo, levantamos o voo, estamos subindo com o balão, ah, o caps look faz ele descer de volta, espera só que eu vou bater nessa casa aqui, eu vou dar ré, cuidado, moleque, tu vai cair lá de cima, Não tá se segurando direito, vamos fazer como é que isso faz pra levantar voo? Não tô conseguindo nem diminuir o zoom, como é que eu vou fazer pra levantar voo? Tem que rampar, olha Viremos de lado aqui, ó o louco, bati numa coisa aqui, vamos fazer, vamos fazer essa coisa subir, não sei como é que eu vou fazer, mas vamos, vamos fazer subir, não tá subindo, não sei o que que acontece quando o balão não sobe, o que que a gente tem que fazer quando o balão não sobe? Tá fazendo uns barulhos bem estranhão aí, mas não tá subindo, opa, agora sim, agora sim, vi vantagem, olha a vista disso, tem visão de dentro também, né, visão do cara, caramba, sai daí de trás, cara, fazendo ali atrás, ó, visão, essa visão é da onde, eu não sei da onde que é, não dá pra mexer a câmera? Opa, dá pra mexer assim? Essa é a visão da mulher Aí, olhando pra trás, né Ele anda pra lá Deixa eu tentar mudar de câmera É um barulhão esse balão, né, tem um barulhão que tá louco E ele deita pra gente andar, vamos ver se vai bater na parede invisível Vamos ver se ele vai bater na parede invisível, quase certeza, bateu na parede invisível já Não tem como atravessar a parede invisível nem pelo alto Então, esta é a nossa visão que nós temos do balão, olha só que legal, e a sombra nossa tá lá embaixo E aí fica fazendo esse barulhão, né, bem louco Conforme nós vamos indo pro lugar mais alto, onde a terra é mais alta, onde em cima de uma montanha ele vai ficando mais baixo, né, ele vai bater ainda Falei que ele ia bater, mas que tipo mesmo Como é que eu faço pra subir aqui pra cima Vai bater Eu avisei Vou estragar tudo esse balão já E nós vamos fazer o teste de atravessação do rio ou não precisa? Não precisa fazer o teste de atravessação do rio hoje Né, com esse incrível balão Olha a altura que nós temos, voando Estamos na altura das nuvens já Mas vamos tentar pousar na água pra ver o que que acontece Se nós vamos perder o veículo, se ele é resistente a água Se um dia você cair com o balão dentro da água Nós já vemos aqui, né, como o Farming é um jogo muito real A realidade aqui é muito avançada Nós podemos tirar conclusões da vida real também Se nós voarmos com um balão deste na vida real Será que ele aguenta pousar dentro da água? A gente chega a estar travando o jogo Tá travando tudo aqui Aqui nós já estamos em cima da água ou não? Eu vou ver pela sombra lá Opa Ele tinha que parar, desligar do motor Daí ele desce Tá descendo Nós vamos desligar por Capsluck Capsluck Desligou, agora ele vai cair De vez Caiu Não dirija pra dentro da água Caiu na água o balão Olha só, mas ficou enfeite aí na água, né? Ficou enfeitada a água aí, olha só Enfeite de Natal Dentro da água Como é que pode? Olha só Quem vê o que que pensa Os dois senhor ficaram lá embaixo Morreram Morreu Acabou Ih, eu esqueci o tempo adiantado Agora que eu vi que já tá no pôr do sol Pensei, mas tá ainda no amanhecer do sol Que nada Já passou o dia inteiro aqui E o milho não cresceu quase nada Quase nada Mas que tipo Nós vamos comprar outro balão Ou redefinir aquele ali É melhor redefinir Que eu quero fazer um teste Só pressionar Shift mais Tab Duas vezes E estamos no balão de novo Agora falta tentar fazer Levantar voo Pressiona o Capsluck Pra desbloquear Tá bom aqui já, né? Tá bom aqui Agora aperto Tab Pra ver qual é a reação dele Quando a gente Sai dele, né? Deixa ele Se ele fica parado Ou ele desce Olha lá Ele vai descendo Ele vai caindo Olha só um balão caindo lá Bateu no chão Então por hoje é só Qualquer dúvida, sugestão ou reclamação Deixe nos comentários Gostou? Clique em gostei Inscreva-se Até o próximo vídeo do Farming Simulator 15 Na sequência de vídeos aleatórios do Farming Para testar mais mods malucos Ou mods normais Um abraço a todos Tchau 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 Tchau